O ministro Marcelo Álvaro Antônio foi convocado pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle para explicar denúncias de uso de candidaturas laranja para desvio de recursos eleitorais na campanha de 2018. Os notórios acontecimentos dariam conta que em nenhum outro governo ele poderia continuar com o ministro do Turismo. Mas aí a escolha pessoal do Presidente da República. Mas as explicações sobre os procedimentos deles, sobre os acontecimentos na campanha eleitoral do PSL em Minas Gerais, sobre a atividade dele no Ministério do Turismo, isto sim dá conta dos interesses da nação e é obrigação dessa comissão pedir os esclarecimentos necessários. Diferente do convite de autoridades, a convocação não pode ser recusada. Em março deste ano, o ministro, que é presidente licenciado do PSL em Minas Gerais, já tinha sido convidado a ir na comissão. Como ele não compareceu, o convite virou convocação. Desde abril, o primeiro registro que eu tenho é o início de abril, 8 de abril, se fala na necessidade de se ter o ministro do Turismo sentado aqui nesta comissão para prestar informações. Então, assim foi feito, de uma maneira cordial, um convite, que não houve o comparecimento. Depois, um pedido, um requerimento para que se transformasse em uma convocação, que depois voltou a ser um convite e por quatro vezes foi adiado. Sendo que a última foi uma convocação transformada no convite para que comparecesse no dia 1º de outubro deste mês. E um dia antes, recebemos um e-mail da assessoria do Ministério do Turismo, informando a impossibilidade da presença do ministro Álvaro Antônio. No início de outubro, o Ministério Público de Minas Gerais indiciou o ministro e mais dez pessoas pelo caso das candidaturas laranja nas eleições de 2018. A Polícia Federal afirma que o então presidente do PSL em Minas Gerais tinha controle sobre o repasse de recursos do fundo partidário. Ele foi indiciado por suspeita de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa.